Eu tô com o HP na metade cara, eu tô com o HP cheio Vê se é equipadação de HP É, não dá pra capturar essa porra não, hein O DESTROY RUSSO é problema, meu amigo É que o incêndio tá tirando muito life também, né mano Não, mandei uma salva nesse DESTROY aí, nesse farragutinho Deixa, deixa esse bicho aí Ah não sou eu, é vocês É, errei, lógico Até agora ninguém entrou no CAP, dá pra fazer Não, é raro, hein Tem um dedê aqui atrás da pedra Vez, NANA versus YAMATO e RAKUYO É RAKUYO Nome japonês O MIOKO tomando de medo Não tô nem pra frente Montança do nosso time Não, meu medo eu ia mato Dois antes quero lá Ah, ele ia matar Tá Bom, sou suíscota, tio YAM Os caras me focaram Sabe que ele ficou parado? Se eu não tivesse aquele farragutinho Eu até embarcava aí lá Não, dá pra esperar Ainda tem E farragutinho tá rodando aqui Bora caralho, sai do detectado Sai 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 Fazeste Ah espírito que não pertence Ai sair Ah Ah filha da puta me detectou o avião Não Meu Leme não Dá pra saber que o cara tá jogando destrói Puta que me pariu, velho Agora fudeu, já era Nossa, acertei no colorado sem querer Que cara burro Nem queria acertar Quem é que tá me detectando, cara? Ah, velho, New Orleans Valeu, vamos lá, cara Sai daí, deixa eu ver Olha lá, o Farragut, o Liam morto Rato, sou raro, o Liam morto Nossa, alto o Maia Bateu na pedra ainda Nossa Não paro Ai, ai, ai Tipo, só tá faltando tocar aquela musiquinha Se eu fiz, tá próximo Fica olhando pra Farragut Morrendo meus torpedos que nem era pra ele Fica olhando pra ele Ai, caralho, agora fudeu, agora fudeu Ué, seu trabalho Não, mas é, é, caça, vão te procurando Não vão ver nada, irmão, sim Aprendi o fato do contrato Isso, tipo, vira e desce pra lateral Aqui tem um cara parado, ó Olha lá, ele cresceu no time, ele tá parado Você é meu, madafoca Nossa Pois é, mas nem tá no spot Nossa, porque eu paro com esse Farragut Se liga no Aoba Se liga nos torpedinhos no Aoba Ó os torpedinhos no Aoba Ó os torpedinhos Vai, filha da puta Vai, filhão Um, dois Três Bum Bom Vamos ver o que um cara com 79 de HP consegue fazer Mata o Aoba, caralho Oba, memo, kill Um minuto, esperando Olha lá os foguinhos, os torpedos Eu não vi que você não virou o KK Pô, tão dando cap na nossa base ali Não, mas tá, a equipe tá lá Olha lá Tô, tô doendo Achei Ai, ataco, sai de mim, satanás Ai, filha da Me matou Ah, é, hein Fudeu Viena, tudo reverso